Olha o que quiser, olha o que quiser Só não pode dançar homem como homem Ei, mulher como mulher Só não pode dançar homem como homem E vem mulher como mulher O dia da ser feliz O dia da ser feliz Essa é a vida que eu vi O dia da ser feliz 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 Essa é a vida que eu vi O dia da ser feliz 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 Pai, ela manda o aviso e sai fora. Eu aqui no meu ouvido, tá vendo? Caralho, não. Outra ponta de fogo. Beleza. A política é fogo, né? Aí tem a virada cultural e tudo mais. Vai lá e sempre deixa a bala amada para o artista avisar, né? Estão me pedindo aqui para... A Laís? A Laís? A Laís, mandando usar a prefeitura. Quem ainda mandando usar? Olha, olha. Beleza. Caralho, é o que tem que fazer? Porque sempre tem que ter uma banada para não atacar o meu. Não fale o artista que fale, que a gente vai avisar. Vem que é lindo. Pra já pensar. A virada começou há algum tempo. Hoje nós estamos no meio da virada. No banheiro. E justamente hoje, nesse momento, o pessoal da prefeitura, o pessoal todo aí, está mandando avisar. Que liderança! É! Blackimpunto, minha filha na filha pra sair... Clay. mean tá pra mesma. Ray e aí Abamuque ou tu... Vai do tudo, vai do tudo, o dia é na casa e a gente, a loucura.